Fala galera, aqui é o Luan, e eu vou tocar essa pra vocês de Goiânia especialmente, ó. Naquele sofázinho de dois lugares, imagina se ele falasse nega. Eu postei a última foto aqui nos stories meio poker face, sabe, tipo, e vocês ficaram preocupados comigo, achando que eu tava doente, triste, né, e eu fico feliz por ver que vocês se preocupam comigo, né, acho que nem minha família se preocupa tanto. Ó o papai aqui, cachorro, tá comendo, que que é isso, mano? Você tá comendo orelha de porco, tá, você é um cachorro e come porco, cachorro. Lá 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 lá, não sei, ele fez, ai merda, merda, ele viu, ele viu. Ninguém tá olhando pra você não. Ai, 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 ó, quer fazer xixi, ó, mas nunca faz, ele nunca faz no tapete. Ele, tipo, ele tava no tapete, ele tava no tapete. Ah, ele deve ter feito aonde? Ali, ó, ali, no canto, ele sempre faz lá. Mas tava do lado, sabe, mano, não faz sentido. Então bora pra academia, papai. Eu não sei porque o pessoal fala papai, mano, ninguém é meu pai, só meu pai, tá ligado? Vai, bora pra academia. Nossa, mano, eu chego a ter raiva de mim, de tão desligado que eu sou. Sério, eu sou muito desligado. Presta atenção. Fui gravar hoje cedo, né, pro meu canal, e toda vez que eu gravo eu coloco aquele microfone de lapela, que é aquele microfone que você gruda aqui no peito. Isso era o quê? Meio dia, gravei hoje meio dia. Tô saindo agora pra uma reunião, vou colocar a mão no meu peito. Puta que pariu, hein, Ted, ó. Todo o bagulho, mano, juro. Eu juro, o bagulho tava no meu bolso e nada. Não prestei atenção, eu sou muito. É por isso que chega a dar raiva, mano, de tão desligado que eu sou. O moleque dirigindo com uma lapela no peito. Vai gravar o quê? Pegadinha na rua? Puta, mano, eu fico bravo comigo. Nossa, lembrei. Tô pra falar um negócio importante pra vocês desde ontem, eu não lembrava. Lembrei, ó. Tem um outro assunto que é assim, ó. Tô zoando. Não, é que eu queria mostrar pra vocês, na verdade, um desabafo que eu gravei ontem. Vai sair hoje no meu canal. É de coração, sabe? Mostrar pra vocês aqui. Tchau, quadrinhos. Tchau, quadrinhos mal posicionados. Olha isso aqui, olha o Wolverine da Deep Web. Mas vai mudar. Vai mudar porque o Gabriel vai fazer um quadro pra mim. Mas que vocês não têm noção, vai ser o quadro mais lindo do Brasil e do mundo. Um pouquinho da América Latina ali. Vai ficar muito foda. Mas vai ficar muito lindo. Mas muito. Porque agora esse é meu cenário, né? Eu ponho a câmera aqui e gravo aqui. E daí vai ficar um quadro mais ou menos assim, ó. Na origem. Nossa, eu não sei nem porque eu tô falando. Eu nunca falo nada antes. Por que eu tô falando agora? Mas é porque eu não aguento de... De emoção. E eu com vocês na Rádio TED. Pra avisar que o Gabriel, que eu falei pra vocês, que é o designer, ele é muito bom. Ele que fez o quadro, o meu quadro da sala. Ele já fez várias thumbnails pra mim no YouTube. Ele faz pra vários YouTubers. Ele é um cara muito foda. Era só isso que eu gravava. Ele é um cara muito foda.